Empina a bunda Faça um pimpi na bomba, pimpi na teta, pimpi na teta dance com o dedo na bomba, dança com o dedo na bomba Colícia, só já, desce com o dedo na bomba Esse noito na boca Esse noito na boca A submit pio é louca A submit pio é louca O que é isso? Desce, não desculpe, não tá agora desce, agora desce, desce o medo na boca, desce o medo na boca, desce o medo na boca, desce o medo na boca. A CIDADE NO BRASIL Qual é a palavra que eu tenho que React? Ou tem a bola que eu tenho que ir sabidувати Se need a mão não bater cansa E o man� é algum parecido O marido catar prprprprprprprprprpr E o marido catar O marido catar Com aquele aparecido Não pare de sentar ... Não pare de sentar! Não pare de sentar! Não para, não para, não para! Não para de secar Sem parar Não para de secar Sem parar Não via de querer A snowflake da vorra Muita deely que não quer mais parar A travi a gatavara Tinha de obre não quer mais parar A taia nesse monjuo Quando é do pra cima da terra A Lá Boã vence da vida Ela to bow pra cima No fundo de uma rugida Da frente do baretô Não para de secar 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 Eu vou contar de um até três A mulher que não descer nunca mais vai fazer a mesma vida A mulher que não sentar nunca mais vai fazer a mesma vida Um, dois, um, dois, três, cinco Não para de sentar, não para de sentar Senta, bebê, senta, bebê, senta Não para de sentar 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 Bora na batidura, batedura, batedura Bora na batidura, bata na batidura Sem parar Não para de sentar Não para de sentar Não para de sentar Sem parar Não para de sentar Boquita de Benapur és Lib'nambulbe não vem mais parar Toquita de São Poç federal Não para de calma Boquita de Canxia de Sem parar Não para de sentar A Nancy cupra de P.R. Pero, pero, como ouviu em Não para de sentar Simba! Simba! Tchau, tchau.